Oi, oi lindonas, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje tá super bacana. Eu vim compartilhar com vocês uma dica babado de um site gringo, aonde vocês vão conseguir comprar peças estilosas, gringas, bem legais, bem diferenciadas. E é a segunda vez que eu já compro nesse site e eu quis compartilhar as minhas novas peças aqui hoje com vocês. O site que eu tô falando, gente, é o site que se chama Fashion Nova. É um site gringo que vende peças assim, ó, muito top mesmo. Tem peças, gente, que a gente não encontra aqui no Brasil, são realmente peças diferenciadas. A qualidade é sensacional, de todas as peças que eu já pedi por lá. Não teve nenhuma que eu não gostei, que eu não me apaixonei. E eu tenho certeza que as de hoje vocês também vão pirar. As minhas comprinhas, gente, demoraram em média 30 dias. A primeira vez demorou um pouco menos. Desta vez demorou mais por quê? Porque eu pedi final de ano, dezembro. Então vocês sabem como que funciona o correio nessa época do ano, né? Mas fora isso, gente, chega super rapidinho, bem embalado. Não tem risco aí de você comprar e de você não receber as suas compras. Eu vou deixar aqui pra vocês no box de descrição o link com todas as peças que eu mostrar, que ainda estiverem disponíveis pra vocês comprarem. Mas não deixem de ir lá no site conferir, porque realmente tem muita coisa legal. Se você gosta de se vestir bem, se vestir estilosa, diferente, bonita, você vai se apaixonar com certeza pelas peças do site. Os preços são muito, muito, muito bons, gente. Pela qualidade das peças, eu acho que são até bem acessíveis. E outro detalhe super importante, eu não fui taxada, gente. Sim, vieram todas essas coisas, a caixa é bem grande e eu não fui taxada. Da primeira vez que eu pedi lá também não fui taxada. Então assim, ó, super tranquila a compra por lá. E eu espero que vocês curtam e aproveitem o vídeo. Se vocês querem que eu continue trazendo vídeos assim, fashion haul, comprinhas, dicas de looks, já deixa o like no vídeo pra mim. Se você é novo aqui no canal, não deixa também de se inscrever, já ativa o sininho pra ficar ligadinho em todos os vídeos novos. E bora lá conferir as peças de hoje. Donas, então vamos lá começar. A primeira peça, todas eu vou colocar no corpo, tá? Pra vocês conseguirem ver bem todas elas, como elas ficam no corpo, como elas vestem. Lá nesse site, gente, não é igual assim os sites da China. Então eu não peço peças assim, com tamanho além do meu. Eu visto P e M aqui no Brasil e normalmente eu peço peças N, peças G, dependendo do estilo da peça, porque eu gosto de peças mais confortáveis, mais soltinhas, tá? Mas lá tem a tabela de medidas, então fica bem tranquilo pra vocês escolherem o tamanho. A primeira peça, gente, foi que vocês não vão entender nada, é o Max Cardigan. Ele é de um tecido assim, bem levinho, bem soltinho e fresco, de manga longa. E ele é bem longo, gente, bem comprido. Eu achei ele maravilhoso, super estiloso, pra gente jogar por cima de uma roupa mais basiquinha, pra você colocar com shortinho, saia, vestido. Eu acho que ele realmente é uma peça super coringa, que dá pra gente ousar e vestir assim, com diversos looks, com diversas opções. E eu acho que ele dá um tchan, um toque a mais, um estilo meio gringo, sabe? Eu gosto muito desse site por isso, porque as peças de lá são super estilosas. E a próxima peça eu gostei tanto, mas tanto, 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 que eu fui lá e pedi duas cores do mesmo modelo, porque eu sou dessas. Quando eu gosto de algo, eu já peço todas as cores que eu gostar, que tiverem disponíveis. Que é um vestido, gente, maravilhoso, sério. Ele veste super bem, ele é bem gringo, bem Kardashian, sabe? Bem ousado. E eu acho que ele valoriza demais o corpo. Ele é nesse tecido, que eu não sei dizer pra vocês, mas ele estica. Eu não sei o nome, tá? Mas é um tecido bem grossinho, então assim, ele não fica marcando a calcinha. As gordurinhas. Eu acho que ele dá aquela segurada, assim, no corpo, sabe? E ele tem essa manga longa, tá? Ele é de manga longa. Ele tem, tipo que fosse um cos mais alto, assim. E ele tem um decote aqui, ele também vem com bojo, tá? Então ele tem um decotão, assim, ele deixa essa área aqui do colo mais pá, sabe? E atrás ele é basiquinho, lisinho. E aqui nessa parte do quadril, gente, ele tem como se fosse um laçado, assim. Sabe? Um transpassado. Então é essa parte aqui que dá aquela disfarçadinha na barriga, no colotezinho. E como eu disse que eu gostei muito, eu fui logo pedindo ele no preto, né, gente? Que o preto é basiquinho. E pedi ele também nesse vermelho, gente. Olha o poder desse vestido vermelho. Eu não tinha nenhum vestido vermelho, eu realmente amei. Eu já gravei um vídeo com ele na parte, assim, de superior apenas aparecendo. E vocês amaram, ficaram loucas me perguntando da onde era a blusa, da onde era a blusa. E na verdade é esse vestido lindo. Que realmente, gente, não tem como alguém não ficar maravilhosa vestindo ele. Porque ele é incrível, ele veste super bem. Bom, a próxima peça que eu pedi, gente, foi uma peça, assim, bem estilosa. Algumas pessoas talvez não curtam muito, mas faz super o meu estilo e eu amei. Que é essa jaqueta oversized, gente. Que é o quê? Uma jaqueta bem grandona, bem exagerada. Como se fosse 3 a 4 vezes maior do que o nosso tamanho normal, né, de peças. E ela é nesse jeans destonadinho, super lindo, bem... Ela é bem, bem, bem longa, gente. Então, assim, realmente não tem como não deixar qualquer look estiloso. A parte de trás dela, gente, é onde vem o detalhe principal. Ela vem esse escrito. Eu vi que lá tinha disponíveis outras escritas aqui atrás. Também tem lisa, caso você prefira. Mas eu amei com escrito. Eu achei que deu uma valorizada, assim, na peça, um diferencial. E ela é maravilhosa, gente. Realmente fica lindo no corpo. E, de repente, você tá sem inspiração, tá com look básico. Você joga ela e pronto. Você já fica ali bem gringolística, bem maravilhosa com ela. Bom, gente, continuando nas jaquetas. Eu já tô, assim, meio que preparando já pro inverno. Porque, realmente, eu acho que, assim, peças estilosas, bonitas de inverno aqui no Brasil é muito cara. Principalmente as mais diferentes, sabe? Então, eu gosto bastante de comprar peças, assim, mais de inverno nesse site gringos. Porque eu acho que o preço compensa demais pela qualidade e pelo estilo da peça, sabe? Então, essa daqui eu também pedi no tamanho M. E essa jaqueta camuflada, gente, olha que coisa mais linda. Na verdade, isso aqui é uma parca, né? Ela tem aqui uma cordinha na cintura que dá pra você ajustar e deixar ela mais acinturadinha. Tem esse detalhe de zíper aqui no colarinho, né? E ela tem esses bolsinhos, ela é bem longa, bem comprida. E olha esse detalhe aqui nas costas, gente. Sério. Eu acho que esse estilo, assim, meio militar com rosas, eu acho que fica muito maravilhoso. Então, ela tem essa estampa de rosa aqui atrás, nas costas e também em um dos braços. E ela é incrível, gente. Sério, essa daqui, com certeza, eu já tô louca pra fazer um friozinho pra usar ela. Ela é bem, assim, grossinha. Não é tão grossa, mas ela é quentinha, bem grossinha. Gente, a próxima peça, na verdade, era um conjuntinho. Que era um conjuntinho de moletom. Então, vinha a parte superior e a calça. Mas, infelizmente, não tinha calça na minha numeração. E eu fiquei muito chateada com isso. Mas eu gostei tanto que eu acabei pedindo somente a parte superior mesmo. Que é esse moletomzinho nesse tom de bege mescladinho com cinza. Ele é muito fofinho, muito gostosinho, bem quentinho. E o que eu mais gostei, gente, foi porque ele tem esses detalhes em rosa, sabe? Então, eu achei que ficou bem feminino. Ele é de zíper, então ele abre aqui, tem esses bolsinhos. E ele vem capuz. E no capuz vem escrito, gente. Olha isso aqui, love. Ele é muito, muito fofinho. Super feminino. Eu gostei demais dele. Eu realmente ainda tenho esperança de achar a calça pra usar de conjuntinho. A próxima peça também é um conjuntinho. Que era exatamente na proposta do que eu mostrei anteriormente pra vocês. Que é um conjuntinho de moletom. Esse daqui já é um cinza mesclado. É um cinza bem bonito. Eu também pedi no tamanho M. E, na verdade, esse aqui não, gente. Esse aqui eu pedi no tamanho G, tá? E ele é essa calça, ó, de moletom com cordinha. Tem bolsinho atrás e tem essas listras na lateral que deixa ela super bonita e estilosa. Ela é um moletom mais fininho que aquela que eu mostrei anteriormente pra vocês, tá? Mas também é bem quentinho. E olha só que lindo esse tom de cinza. E a parte superior dela, gente, que faz joguinho é assim, ó. Tá vendo? De zíper também. Ele também abre aqui. Ele tem os bolsinhos. Também é de capuz. E também tem a listrinha lateral nas mangas, gente. Veste super bem. Eu acho que fica muito estilosinho esses conjuntos. Dá pra vocês usarem juntos, separados. Eu tenho a intenção de usar essa calça aqui com um salto fino bem alto. Ou então com escarpão. Eu acho que vai ficar maravilhoso. Claro que eu não vou usar junto. Eu vou usar somente a calça com uma blusinha básica e um salto que vai ficar incrível. A gente tem certeza disso. Pra finalizar, mostrar a última peça pra vocês. Eu quero mostrar um sapato. O site também vende acessórios, vende sapato. Gente, tem muita coisa. Realmente tem muita coisa lá. Vende óculos. E eu já tinha pedido sapato lá na minha compra anterior. E eu tinha amado a qualidade. Então, eu me joguei dessa vez em um modelinho, gente. Que vocês vão pirar. Olha este escarpão vermelho. Sério, gente. Ele é de Nobu, que é assim, veludinho. E ele é simplesmente incrível. Aí pra vocês, tá parecendo um pouco menos vermelho do que o que eu tô vendo aqui pessoalmente. Ele não é um vermelho sangue. Ele é um vermelho frambuesa, melancia, sabe? Ele é bem bonito. O salto dele é bem alto. Ele é super bem feitinho. O acabamento dele é incrível. Ele também é confortável. Pra quem quiser saber de numeração, gente. Tem vários sites aí que ajudam a gente a converter a numeração do Brasil com as numerações gringas. Eu uso 37 aqui no Brasil. E normalmente lá fora eu peço tamanho 8,5 e 8, tá? Vai depender do modelo. O modelo fechado 8,5 e o modelo aberto 8. Mas tem a tabela certinho lá no site pra vocês olharem. E olha isso, gente. Sério. Pensa em você com jeans, uma basiquinha e ele. Ou então com shortinho, com vestido. Com aquele vestido preto. Eu acho que ele vai ficar show. E eu amei. Eu tô apaixonada. O preço vale super a pena. Pra finalizar, gente. Eu queria mostrar pra vocês a peça que eu tô vestindo. Que também é de lá. Que é uma blusinha de manga longa. Os detalhes dela são aqui, ó. Na manga. Que vocês podem ver que são essas escritas aqui. O que eu amei. Na hora que eu vi na modelo lá no site. Eu já pirei. Já quis. Foi uma das primeiras peças que eu escolhi. Que eu achei ela muito gringa. Muito estilosa. E ela é assim, ó. Ela tem assim. Esse detalhezinho aqui. Esse recorte, né. No decote. E ela é um cropped, gente. Tá vendo? Mas ela não é aquele cropped que a gente vai ficar com barriga de fora. Ele é um cropped num tamanho legalzinho. A parte de trás é normal, ó. Não tem decote, não tem nada. E ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Tá um calor danado. Eu tô com ela aqui. Pra poder mostrar pra vocês no vídeo. E aí, lindonas. Deixem aqui nos comentários. Quais foram as suas peças. Favoritas de todas que eu mostrei aqui hoje pra vocês. Lembrando que o link com todas as peças. Que ainda estiverem disponíveis pra vocês comprarem. Eu vou deixar aqui no box de informações. O link do site. Informações de pagamento. As peças tem uma qualidade incrível. E com certeza, se você, assim como eu, ama peças estilosas. Peças em qualidade. Peças bonitas. Não deixem de dar uma confida lá no site. Porque tem muita coisa disponível. Muita coisa legal. É isso por hoje, então. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtido as dicas. Se você gosta desse estilo de vídeo com fashion haul aqui no canal. Querem que eu continue trazendo. Já deixa o like no vídeo pra mim. Se você é nova, também não saia sem se inscrever. Já ativa o sininho pra você ficar ligadinha em todos os vídeos novos. E um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.